Música Os brasileiros estão frequentando cada vez mais os bancos das universidades. Segundo a síntese de indicadores sociais divulgada hoje pelo IBGE, entre 2004 e 2013, a proporção de pessoas com idade entre 25 e 34 anos que têm ensino superior praticamente dobrou, passando de 8,1% para 15,2%. Os dados também revelam que os mais pobres estão tendo mais acesso ao ensino superior. Nas universidades públicas, a participação das pessoas que estão entre os 20% com a menor renda passou de 1,4% para 7,2%. De acordo com o IBGE, esse avanço reflete um conjunto de políticas públicas, como o sistema de cotas, a ampliação das universidades e do número de vagas em todo o país, o FIES, que financia até 100% do curso para estudantes de baixa renda, o Prouni, que oferece bolsas de estudo em faculdades particulares, de acordo com a nota obtida no Enem, e o próprio Enem, que também dá acesso às universidades públicas. De Brasília, Luana Karen. De Brasília, Luana Karen. De Brasília, Luana Karen. Obrigado.